Olá, crianças, olá, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia, do Instituto Anjos Solidários, da Sei Palavra Cantada, da turma do MG2. Crianças, chame o papai e a mamãe para participar dessa vivência de hoje, vamos lá? Só que antes de a gente iniciar nossa vivência, vamos cantar algumas musiquinhas, vamos lá? Um, dois, três, o foguete vai subindo, vai subindo, vai levando, vai levando o astronauta. Que beleza, lá de cima, lá de cima, tchau, foguete, me leva com você. É um, é dois, é três e tchau, foguete, isso mesmo. Vamos cantar mais uma, vamos lá? Uma minhoquinha faz ginastiquinha, duas minhoquinhas faz ginastiquinha, três minhoquinhas faz ginastiquinha, quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha, cinco minhoquinhas faz ginastiquinha. Muito bem! Agora, crianças, vamos para a nossa vivência de hoje. Vamos lá? Vamos mexer o corpo. O nome da música é Vivo, Morto e Torto. Arraste o que tem aí na cozinha, na sala, no quarto e vamos começar a dançar. Tudo que a música é vídeo nós temos que fazer. Vamos lá? Todo mundo de pé. Vamos lá? Começando! Essa é a brincadeira do Vivo, Morto e Torto. Morto, todo mundo abaixa. Vivo, todo mundo fica em pé. E torto, todo mundo fica torto. Não pode errar, hein? Canta comigo! E aí, meu leão! Eu quero ouvir vocês! E aí, meu leão! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! E aí, meu leão! Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir! E aí, meu leão! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Morto! Abaixa! Abaixa! Vivo! 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 Morto! Torto! Morto! Vivo! Torto! E aí, meu leão! E aí, meu leão! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! E aí, meu leão! Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir! E aí, meu leão! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! Morto! Torto! Morto! Vivo! Torto! Vixe Maria! Me leveou! Me leveou! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! 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 Torto! Morto! Morto! Vivo! Torto! Morto! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! Leleleu! Quero ouvir vocês! Vamos lá, crianças, dançando? Bate palma, sacode, 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 bate palma, sacode, 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 sacode. Vivo, morto, 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 mort Lê, 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 l Sacode, sacode, sacode Bate palmas Sacode, sacode, sacode Gostaram, crianças, da nossa brincadeira de hoje? Vivo, morto e torto Crianças, espero que vocês tenham gostado Continue aí brincando, dançando e fazendo o vivo, morto e torto, hein? Que a prova vai continuar aqui, combinado? Beijo pra todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau